Hora do recado, telespectador 3399111443. Eu me divirto com essa turma aqui, vive essa equipe, viu? Viva o Balan Geral, misericórdia! Olha lá, Nico, oi! A Marta é minha esposa. É? A outra confusão, quer ver? Olha lá, a Marta brigou com a sobrinha, agora brigou com o marido. Olha lá, quer ver? Nico, a Marta é minha esposa. Fala pra Marina que estamos vendo o programa, manda um beijão pra ela. Ué, aí! É? Como é que é o nome lá, meu amigo? Olha, eu não gosto de confusão em família, não. Aí, o que você arrumou aqui, Marina? A brigaiada que você arrumou com sua tia, ela já entrou o tio no meio, olha lá. Vamos parar com essa confusão aí, hein? É, pelo amor de Deus, essa família briga demais. Essa é onde, hein? Manda o nome do bairro da sua cidade aí, que eu vou mandar um ômega 3 pra vocês aí. Ômega 3, tranquiliza, Lamonê? Não, tem que ser maracujina, não. Próxima! Próxima! Volta lá! Já puxaram a ficha aqui, a Marta de Toflotone, o Milton de Valadares e a Marina. Também? Para de conf... Para de confusão vocês aí, gente. Minha família e você também, diretor. Para de confusão aqui na minha cabeça, que eu não aguento processar esse tanto de trem que o senhor fala, não, hein? O senhor é novo aí. Boa tarde, Nico! Hoje é um dia muito especial pra nós. Ah, é? Pois nossa tia, outra tia lá, ó. Vem outro negócio lá, ó. Deixa eu ver o que é aquilo ali. Eu tô preocupado, hein? Hoje é um dia muito especial pra nós, pois nossa tia querida está completando mais ou prima. Mas graças a Deus! É coisa boa! Parabéns, tia Sueli! Aí, tia Sueli! Esqueceu de ninguém, não, né? É só a tia Sueli mesmo. Deus te abençoe grandemente. Estamos sempre ligados no balanço. Maísa! Ê, Maísa! E a outra tia sua, você não vai mandar o parabéns também, não? Mandou só pra Sueli aí, ó. A confusão armada aí, ó. Próxima! Boa tarde, Nico! Sou Sheila Pains. Pains, aqui do Santa Terezinha. Manda, por favor, um grande abraço à família Pains do Altinópolis, em especial a minha mamãe, Dona Graça, quartou e não mandou abraço pro Gustavo Pains. Ah, o Pains tá aqui, né? Isso aqui é o Cássio Vigilante, conhece ele. Olha lá, mandou abraço pra todo mundo e não mandou pro Gustavo. É mãe, viu? É mãe. Isso é que é mãe. Aí. Viva as famílias, gente, sem guerra. Aí, ó, todo mundo na foto. Menos o Gustavo. He, he. Ele não tava, não? Ele não é chamado pras festas da família dele, não? Oi, Nico, assisto o seu programa todos os dias. Seu programa é nota mil. É o Lucas. Falando em Lucas, tem o Lucas Félix. Lá no Trevo. Ô, Lucas, Santa Paula, Trevo. Mandei um abraço pra sua turma aí, Lucas. Tamo junto. Dizem que eu não mandei um abraço pra ele nunca, não. Manda direto. Próxima. Nico, manda um abraço pra nós no Vale do Aço. Coronel Fabriciano. Viva Coronel Fabriciano. Mandar um balanço pro Coronel Fabriciano lá, mulher. Balança, Fabriciano. Fabri. Fabri. É, ué. Você é um apresentador que nos informa. Isso mesmo. E nos diverte com o seu carisma. Aí eu fico todo orgulhoso, né? Gostoso ouvir isso, não é? Eu preciso de mais elogios. Precisamos de mais profissionais como você. Não, o que mais? O que, Gabigol, que ela falou ali? Olha lá, olha lá, diretor. Você é um apresentador que nos informa e nos diverte com o seu carisma. Ah, muito obrigado. Precisamos de mais profissionais como você. Um forte abraço, Lenin. A TV Leste diz que só eu mesmo já tá bom. É. Você entendeu, né? E aí, Lamonier? Preciso de mais câmeras boas como você? Não, já basta. Prefiro o Josué, mas você que tá aqui, ué. Próxima. Olha, Lenin. Desculpa a brincadeira aí. Olha, rapaz. Que quadro bonito de família, hein? Que coisa linda. Boa tarde, Nico. Cadu. Olha o Cadu lá, ó. Você tá fazendo sete anos de idade, né? E aí, ao lado dos pais Amanda e Emílio. Todos adoram o seu programa. Inclusive, o aniversariante. Olha ele ali, ó. Nico, você anota mil. É espetacular. A gente não fala essa palavra aqui não, tá? Por causa do outro programa da concorrente. A gente fala, é espetacular. Que Deus te abençoe muito. Um beijo no coração do Cadu e dessa família linda. Amanda e Emílio. É, o Cadu não me convidou pra festa dele não, né? É. Olha só, dá aniversariante hoje, rapaz. Boa tarde, Nico. Sou o Zé Costa, que tá flatulando. Fala, Zé Costa. Assista o seu programa todos os dias. Gostaria que você mandasse parabéns pro meu filho Eduardo. Que está fazendo aniversário hoje. Olha o Eduardo aí. Viva o Eduardo. Parabéns pra ele. Vamos cantar parabéns pra ele, Lamonier. Parabéns a você. Nessa data querida. Viva o Eduardo. Tamo junto. Esse novo diretor é bom nele. Canta o parabéns até o final, né? É. Bate palma no tempo certinho. Viva a festa no BG.